E Cuiabá recebe a primeira edição da Expo Gaúcha. A feira segue até dia 29 de maio, eu achei que tinha acabado, rapaz. No Parque de Exposições, senador Jonas Pinheiro, eu vou querer, na Acrimat. A feira reúne em um único lugar a cultura, a gastronomia e moda do Rio Grande do Sul. Vamos conferir na matéria de Luciana Gavilha, vamos ver. Mas, Bá, que isso aqui tá bom demais. Os sabores da terra gaúcha traduzidos em deliciosas cucas, chocolates artesanais irresistíveis, com café ou mesmo com sabores diferenciados, direto de gramado. É o paraíso do chocolate. Tem de flocos ou com coco se preferir. E que tal um fundi com muitas frutas frescas e esta calda sensacional que impede a prova? Como é que tá esse fundi? Bom, bom, diferente do que a senhora costuma consumir aqui em Cuiabá? Sim, apesar que é o primeiro que eu tô comendo, mas eu achei uma delícia, né? Qual que é o segredo desse chocolate aqui que é a sensação da feira? Ah, eu acho que segredo, segredo não tem, eu acho que é o amor, né? Deliciosa demais! Mas vamos deixar a sobremesa de lado e começar pelo início? Vamos para o prato principal. É que com essa gaúcha não pode faltar de jeito nenhum aquela brasa boa pra fazer derreter esse costelão. Costela moda fogo de chão ou costela de vala no fogo a lenha? Que este gaúcho de bombaste guaiaca não larga de jeito nenhum o chimarrão, mas conta pra gente sobre o sabor dessa carne. Não vai nem deixar o chimarrão pra me dar entrevista, mas eu vou perguntar como é que tá e o sabor dessa costela. Barbaridade, Maria! Duas combinações, chimarrão e costela. Primeiro o mate, ou o chimarrão, depois aquela costela bem gorda que tá ali de engraxar o bigode e lambuzar os beiços. Aqui na primeira Expo Gaúcha, tu encontra. Quer lambuzar ainda mais os beiços? Ah, então vamos voltar ao extenso cardápio da Expo Gaúcha. Sabe aquele queijo curado? Aqui tem. Prefere com condimentos? Também tem. Requeijões, salames, cracóvia e vinhos sensacionais. Impressionam qualquer paladar. Olha que delícia! Se você não pode ir até a Serra Gaúcha, a Serra Gaúcha veio até você. E nada melhor com esse climinho do que um bom vinho e também aqui salames e queijos. Eu vou aproveitar aqui pra degustar, viu? E você, olha, vai ficar com vontade, porque fica bom demais. Gente, é o melhor vinho de uva Niágara que eu já provei na vida. Kate, qual o segredo desse vinho aqui de uva Niágara? Uvas selecionadas. É uma uva que tem que ser num cultivo, num lugar somente frio, né? Por isso que não é tão comum pro lado de cá. A gente tem essas uvas porque elas são as melhores e o vinho, ó, feito com as melhores uvas, eleito sete anos, o melhor vinho da Serra Gaúcha, Del Rey. Você encontra aqui, ele suave e também seco, na versão seco. Niágara, vinho branco, seco. É muito bom. E o Tintim, o brinde por aqui, acontece minuto a minuto. Afinal, os vinhos artesanais do Sul são apreciados por demais da conta, Tchê. Tem uns vinhos, suco de uva, eles são maravilhosos. E aqui no Mato Grosso, ele é muito bem aceito. Que torna esse vinho tão especial? Eu acho que é por ser uma produção pequena, né? A gente não coloca em mercado, né? Então, dá pra manter a qualidade melhor pra muitos anos ainda. Tem ainda roupas à moda gaúcha? É para os cuiabanos que querem se preparar para o inverno. Uma variedade de vestuários de frio está à disposição com jaquetas, casacos, sapatos e bolsas em couro. E pra decoração, também tem tapete à prova de criança, cachorro e visita bagunceira. Olha só isso. Como que um tapete pode ser a prova de criança, de cachorro, de visita indesejada, bagunceira? Simplesmente isso. Tratamento? Blue chrome, ó. Vou passar só um pedacinho de leve, ó. Cai a sujeira? Isso é refrigerante. Pé de barro, criança. Comida, cachorro, pet, aí, ó. Sujou. Um paninho úmido, sempre, ó. A sujeira vai sair no pano, ó. Olha, olha. Além de ser um produto belíssimo, dá pra impressionar qualquer ambiente. É um charme. Praticidade, durabilidade. Beleza. E a beleza. Já percebeu que a Expo Gaúcha não agrada só as farroupilhas, né? Eu sempre digo, um pouco do Rio Grande do Sul está aqui na Expo Gaúcha, em Cuiabá. A troca cultural durante a feira também merece atenção. É um encontro de costumes e de dizeres. Olha só, esse tem um bom vocabulário cuiabanesa, é claro que tem também o gaúcha. Quer ver só? Olha, aqui eu digo o seguinte. Eu tô triste, chateada, desanimada, tô revoltada. Lé, como? Como é que caiu os boteados bons? Se eu dissesse assim, ai que vontade de comer um babucinha. Ah, eu ia dizer assim, ó, vamos lá comer um xis tudo. Vai picanha, vai costela, vai linguiça, vai tudo que tem de carne, é colocado no xis, que é um pão e prensado. Se eu dissesse assim, que vontade de comer um bom churrasco. Eu ia te convidar pra comer uma costela bem gorda, daquelas de engraxar o bigode e lambuzar os beijos. E no final, quando sobra aquele ossinho, tocar aquela gaita, que só quem roi um ossinho sabe como é gostoso, né? Já que é pra ir embora, então que seja assim, com cafezinho. Mas não é qualquer um não, é com bomba de chocolate mágico, saindo na hora, bem cremoso. Conta pra gente o segredo dessa bomba mágica de chocolate. Eu aprendi a fazer lá em Gramado e ela é uma esfera de chocolate com preparo de chocolate quente e marshmallow. Aí você coloca ou no café ou no leite quente e ela explode. Sem erro, vai agradar todos os paladares, os mais exigentes principalmente. Exatamente, porque quem não gosta do leite pode tomar no café e quem gosta mais do leite com chocolate toma aí com o leite, né?